GIGA Nunca desliga GIGA Hey yo, bem vindos ao concurso Amanha se dança e vamos ver Quem vai aguentar essa puta larga Baza, baza É fine, sempre online Não compara GIGA com MEGA Aqui você navega até dizer chega CELVE Sempre apostar No GIGA sempre a dar Videochamada ligar Num WhatsApp eu sempre a fofocar Nunca desliga Alguns grupos eu desistirei GIGA MEGA AGORA TOU APENAS DOS PARA TENEM JUSÉS FUTORES MEGA GIGA GIGA Eu sou 3G Mais Giga nunca desliga Muda para o plano Net 3Giga e curte streamings, filmes, jogos e apps sem parar Envia Net 3Gb para 1907 NITEL Vítico Vítico Vítico